Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, veja esse tutorial. Bom meus amigos, o relatório anual publicado aí pela Chain Leases que visa verificar a adoção do Bitcoin e das criptomoedas pelo mundo todo começou a trazer dados surpreendentes. Eles afirmaram que as criptomoedas, a aceitação disparou cerca de 880%. E muitas vezes a gente que está aqui no Brasil não tem noção do que está rolando no resto do mundo, então a gente vê esses dados aí e realmente fica até impressionado. Mas embora essa adoção em massa não seja algo que integre aqui o Brasil por enquanto, aqui a coisa está andando de maneira bem gradual, a gente tem países como Índia, Vietnã, Paquistão e principalmente países que têm sérios problemas financeiros, países que têm uma opressão estatal avassaladora a ponto de deixar a população na pobreza, né, cobrar altos impostos, tomar medidas para que as pessoas não consigam ascender profissionalmente, porque aqui no Brasil a gente também tem isso. A gente tem o Estado aí querendo metade, praticamente metade de tudo que você ganha, de todo o seu esforço, e como é metade do seu dinheiro é praticamente metade da sua vida, porque a gente trabalha a vida inteira. Então a gente é obrigado a entregar a nossa vida ao Estado, pelo menos metade dela. Porque tem os impostos, os impostos sobre impostos, né, além da gente pagar sobre aquilo que a gente lucra, a gente paga o imposto de novo quando a gente compra um produto, porque o empresário também pagou o imposto e ele repassou esse valor do imposto para o professor que está efetivando a compra. Então aqui a ascensão profissional no Brasil é difícil também, mas não é tão difícil como em países como a Venezuela. E o interessante é que enquanto as corretoras a nível mundial, as corretoras tradicionais, as corretoras centralizadas, elas atuam nos países que têm mais dinheiro, o mercado P2P e, por consequência, as corretoras P2P são as que mais estão crescendo no mundo todo. Para quem não sabe, P2P é quando você compra Bitcoin ou uma criptomoeda de uma outra pessoa. Você tem o Joãozinho, vai lá com o Zezinho e fala, ó Zezinho, me vende aí um Bitcoin, dele passa os reais para o amiguinho, outro amiguinho passa o dinheiro para ele. E existem corretoras focadas no mercado P2P e justamente essas corretoras estão tendo um crescimento muito grande. E algo que eu falo que muitas vezes a gente acaba não tendo ideia do que está acontecendo no mundo, né? A gente acha, por exemplo, aqui no Brasil, o diferente é quando a pessoa tem o olho puxado. A gente às vezes vê esses vídeos indianos que pegam a aba em alta, não sei se rebote, que parada é essa aí, às vezes bate aqui no YouTube Brasil, mas na verdade, cara, tem muito mais indiano que brasileiro, tem muito mais no mundo pessoas que têm os olhos puxados do que pessoas que não têm olhos puxados. Então, a gente vive numa grande ilusão a nível mundial, achando que o modo americano de viver é de fato o centro do mundo, é o que predomina, quando na verdade não é. É como a gente vê aqui certos movimentos, muitas vezes, né? Você pensa que são movimentos gigantescos, mas na verdade é um grupo pequeno que grita alto pra caramba. Então, os Estados Unidos, que dominam a grande parte da cultura do mundo, não dominam um pedaço assim tão grande quanto a gente imaginava. É a gente que é muito paga-pau dos caras mesmo. Então, a melhor opção, a opção mais plausível, de acordo com esse aumento aí, é você começar a trabalhar com Bitcoin, você começar a trabalhar com criptomoedas. Isso terá diversos pontos positivos, também pontos negativos no meio desse caminho, obviamente. Mas eu penso que é o melhor caminho pra obter uma liberdade financeira, pelo menos nos moldes em que o mundo está nesse momento. Então, inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like, um comentário e até mais.